Nesse vídeo eu quero te mostrar o que acabou de chegar pra mim Olha só que bacana rapaziada, é exatamente isso que você viu aqui na thumb desse vídeo Chegou esse smartwatch aqui que eu achei bonito, mas não foi só ele, tá? Chegou também em formato grande, olha só que interessante Olha só pelo plástico você já pode ver que é uma coisa bacana, né? Já é uma coisa que chama bastante atenção E nesse vídeo, claro, vai ser um vídeo falando sobre esses dois carinhas aqui Tá interessado e quer saber? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubem Alves Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal E dá uma chinelada no like pra fortalecer a amizade Então rapaziada, recebi esses dois carinhas E vamos agora abrir outro bastante curioso pra saber o que tem dentro deles Bom, já estou na minha bancada aqui, certo? E eu já vou puxar eles aqui pra mostrar pra vocês Olha só eles aqui, certo? E até um brindezinho que eu vou mostrar pra vocês Olha só que interessante Aqui está o S8 Ultra Pro Maxi e o S9 Pro Maxi, ok? Bom, e eu quero falar pra vocês dessas duas películas aqui, olha só Eu não sabia que tinha película pra relógio Bom, eu gostei dessa ideia, tá? É bom que protege a tela, o visor em si, né? Eu já vou abrir aqui o S Pro Maxi, o S9 Pro Maxi, certo? Olha só, a caixa aqui não tem tanta coisa Mas já vi aqui que já tem o relógio e o manual Lembrando que o manual, a frente dele nesse caso é totalmente em chinês Mas o verso é totalmente em inglês Certo? Olha só Mas não tem tanta importância porque você já está no meu vídeo Eu tenho certeza que nesse vídeo aqui você já vai entender basicamente Do que tem esse relógio aqui, certo? Deixa eu colocar aqui do lado, beleza? Pronto, feito isso aqui, beleza Agora eu vou pegar aqui, ó As pulseirinhas, certo? Bom, no site deles tem na cor branca Eles consideram isso daqui na cor branca Mas só que eu não acho branco, eu acho cinza, certo? Então, olha só Mas o acabamento é bom, tá? É bem acolchoado, bem gostoso de pegar E fica confortavelmente no braço, tá bom? Aqui é o manual, aqui é o carregador dele, desculpa Olha só Esse aqui é o carregador dele Que é USB, normal, tranquilo E é um carregador por indução, ou seja, por aproximação E aqui está o nosso Smart Watch Olha, é bem pequenininho, tá? Achei bonito também Será que está com carga? Bom, eu acho que não está com carga E eu vou colocar para carregar E eu volto já já, tá bom? Espera aí Pronto, voltei E eu vou dar continuidade aqui, ó Com o S8 Ultra Pro Max E ele é bem grande, tá? Pela caixa aqui já dá para a gente ter uma ideia Aqui tem o manual dele Tá bom? Olha só o manual dele Tem aqui as informações do manual dele, certo? Nossa, tudo grande Mas é a mesma coisa A frente totalmente chinês E o verso totalmente em inglês, certo? E é isso Mas não venha ao acaso Aqui temos duas pulseirinhas que ela mandou para mim Ah, meu Deus, eu gostei Ela mandou uma na cor laranja Que é uma cor padrão Dos Smart Watch da Apple, certo? Olha só o acabamento, tá? Eu gostei do acabamento também Se brincar, é melhor que da Apple, certo? Vamos ser sinceros Bom, deixa eu ver aqui O branco, tá? Para mim não é branco É meio cinza Mas aí Você comenta aqui abaixo Se você acha branco Se você acha cinza E se você gosta Desse tipo de material, tá? Que veio E é até mais grande Que o modelo anterior E aqui temos o carregador Por indução É o que eu acabei de falar para vocês, tá? Ele carrega por aproximação E ele é USB normal Tranquilo? E é isso E aqui temos o nosso Smart Watch Ou seja, ele é bem mais grande Tá bom? Olha só Deixa eu só tirar aqui A película para vocês Será que ele está com carga, hein? Vamos ver Deixa eu apertar aqui do lado E ligou Ligou Tranquilo Olha só a Watch Face dele Eu gostei bastante Aqui é a central de notificações O brilho já está no máximo Eu não gosto de estar usando O brilho no máximo, tá? Porque acaba com a vida da bateria Então eu deixo no mínimo Mas aí vai depender de você, tá? Aqui são algumas Watch Faces Que breve eu vou mostrar para vocês Num aplicativo, certo? Para vocês terem basicamente uma ideia E aqui eu coloquei até uma foto minha Eu estava fuçando aqui antes de tudo Beleza? Aqui é o estilo de menu Esse aqui é o menu coméia É o menu mais famoso do momento Rapaziada, ele tem Ele tem várias coisas Vários recursos, tá? Eu não vou ficar mostrando aqui para vocês Nem explicando tanta coisa, tá? Porque o mesmo que tem no anterior Vai ter nesse atual E aqui, ó São outros estilos de menu Se você der dois cliques Na coroa aqui, ó Do relógio Você vai ver que vai estar mudando O estilo do menu Olha só Tem lanterna Tem ecocardiograma Batimento cardíaco Coração e tudo mais Tem muita coisa bacana Você pode encontrar o seu relógio Tem a função, ó Da frequência ali, ó Do batimento Enfim É muita coisa bacana Certo? E eu vou mostrar para vocês Como é que funciona no celular Para vocês terem uma ideia basicamente Tá bom? Lembrando mais uma vez Que tem para iPhone e iOS Tranquilo? E aqui é o outro estilo de menu Confesso que eu gosto mais desse aqui Ele é bem mais uniforme E bem mais enxuto E aqui dá para vocês terem uma ideia Do que é que ele tem Tá bom? Só nas configurações deles aqui, ó Ele tem um NFC sim Caso você tenha essa dúvida E agora deixa eu pegar o outro relógio aqui Para falar dele também Para ele não ficar esquecido Tá bom? Esse aqui é o S9 Ultra Pro Max Beleza? Então vamos verificar aqui É... Aqui é o estilo de menu dele Olha só como é que fica Eu gostei desse estilo de menu O sistema dele é bem mais fluido, tá? Olha só Se você der dois cliques Já altera aqui, ó O estilo de menu, certo? Olha só como é que fica Eu gostei Mais dois cliques Fica basicamente assim, ó Nesse estilo aqui E aí vai depender do seu gosto Se você vai gostar dele E lembrando que ele tem até mais coisas Que o relógio anterior Que eu mostrei a você Tá bom? Aqui, ó Ainda mostrando aqui Alguns estilos de menu Eu tô meio nervoso Peraí, calma Olha só Tem QR Code Tem jogos Tem muito mais coisa É o que mais diferencia do outro É a parte do jogo Só isso Olha só aqui, ó Mais um estilo de menu pra você Eu vou mostrar aqui a parte do jogo Vocês precisam conhecer esse joguinho aqui Tá? Eu fiquei beija Quando eu vi que ele tinha Esse joguinho aqui Rapaziada Um relógio com jogo Pra mim é uma coisa totalmente De outro mundo, certo? É totalmente novo Olha só É apenas um joguinho só Breve Quem sabe terá mais, né? A gente não sabe Então deixa eu voltar aqui Mais abaixo aqui Você encontra mais configurações Mais recursos Aqui, ó São os estilos de menus Coisa que eu já mostrei a vocês anteriormente Mas tem uma configuração exclusiva Apenas para isso Tá bom? Olha só o que é que tem mais nele, certo? Coisas de notificações WhatsApp Skype E muitas mais coisas Pra você aproveitar Tá bom? Voltando aqui, ó Você girando aqui no Na coroa do relógio Você vai estar trocando As watch faces Eu acho muito bonita Essas watch faces Lembrando que Eu vou mostrar pra vocês Tudo no aplicativo Agora mesmo Tá bom? Eu gostei mais dessa daqui, ó Bacana, né? Eu gostei demais Agora Eu vou mostrar pra vocês Utilizando o aplicativo Da smartwatch Tá bom? Lembrando que eu estou com o modelo Da S8 Ultra Tá bom? O S9 está aqui do lado Mas eu vou mostrar pra vocês Configurando aqui Tudo isso na tela Tá bem? Eu vou abrir esse aplicativo aqui Preste atenção no aplicativo Tá? Lembrando que Ele vai estar disponível no QR Code A partir do momento que você comprar o relógio Tá bom? Aqui é a interface dele, tá? Aqui é a parte de menu A parte de movimentos Olha só Aqui, ó É explicando a caminhada A parte do ciclismo E a parte de corridas Olha só que interessante Tá bom? E é basicamente isso aqui Basta você dar um play E aproveitar o máximo Na parte do histórico Ele mostra aqui, ó Detalhes Sobre o seu dia a dia O nível de fadiga O tempo que você dormiu Frequência cardíaca E muito mais coisas Tá bom? Eu achei Bastante interessante isso daqui E se você clicar aqui em saúde Vai mostrar de uma forma simplificada Tudo relacionado a você Calorias Distâncias Objetivos Movimentos Dormir Frequência cardíaca E muito mais Até a pressão arterial Ele fere Eu acho isso muito interessante Para um smartwatch Agora Em perfil Você tem que clicar aqui Em discar Certo? Clicou em discar Pronto Você vai clicar em D-Dial Certo? Clicando aqui em D-Ideal Que é a parte da camerazinha Você vai verificar Que tem muitas Watch Face Para o seu smartwatch Olha só que interessante Isso daqui Eu acho muito bacana Tá? E você pode customizar Com o que você quiser Basta você descer Lá no fundo Para poder fazer A customização Certo? Vou mostrar para vocês Agora mesmo Como é que se deve Ser feito isso aqui Olha só que bonito Tá? É muita coisa bacana Mesmo Nossa tem bastante Mesmo Tá? Eu gostei Clicando agora aqui Em D-Dial Você pode estar alterando Aqui ó A forma Da foto do fundo Certo? Você pode estar Customizando isso daqui Basta você selecionar Fundo E pronto Eu não vou abrir Minha galeria Porque não é um acaso Mas aí cabe você Explorar De acordo com o que você gosta Certo? Agora eu vou estar Abrindo o aplicativo Do S9 Pro Max É bem semelhante Ao aplicativo do S8 Ultra Mas esse aqui Já é um outro aplicativo Que você precisa ter No seu smartphone No seu celular Android Ou IOS Tá bom? Deixa eu vir aqui Pronto Ele aqui ó Ele é esse carinha aqui ó Que é o Fit Pro Beleza? Aqui ele já mostra Basicamente a mesma característica Do outro aplicativo Tá bom? A parte de corrente Tudo mais ó Movimentação Mais informações sobre você E tudo mais aqui ó É bem interessante Essas configurações aqui ó E se você clicar aqui ó Nessa configuração Ideal Setting Opa! Cliquei errado Aqui ó É Ideal Setting Isso que é Conferência Que é configurações Nesse caso Você já vai ter Várias watch faces Tá bom? Olha só E você vai poder Customizar de acordo Com o que você quiser É bem legal isso aqui ó Olha só isso aqui Se você descer lá no final Clicar em qualquer um desses Você pode selecionar Uma imagem Ou seja Você vai selecionar A imagem do seu celular E agora Eu vou falar Os meus pós e contras Sobre esse carinha aqui Sobre a duração Da bateria Sobre esse carinha aqui Você consegue Passar com ele Um dia Lembrando que Sem estar com o bluetooth Ligado E sem estar conectado Ao bluetooth Certo? E também com brilho No mínimo Você consegue passar Um dia tranquilamente Com esse smartwatch Independente se for Esse ou o outro Tá bom? Se vocês for estar Utilizando tudo no pro Tudo no máximo Saiba que A vida útil Do seu relógio Vai embora Rapidinho Até porque né Rapaziada Não é uma coisa Totalmente original Da Apple Mas temos que Ficar esperto Em relação A esses detalhes Eu tenho certeza Que você está Se perguntando Mas Rubem Ele é a prova d'água? Bom Ele é sim A prova d'água Os dois Lembrando que Ele não é a prova Água Mas ele é a prova Respingo d'água E ninguém é doido De colocar um copo d'água Ou então mergulhar Na piscina Ou mar Junto com esse relógio Aqui Pelo amor de Deus Então Vamos ter cautela Ao estar utilizando O smartwatch Nesses ambientes Sobre a pulseira Eu achei bem confortável Tá bom? Tá bem confortável No meu braço Certo? Eu gostei bastante Não tá aquela coisa Coçando Nem pegajosa Tenho certeza que Muita gente se preocupa Se atenta nesse caso Com esse detalhe aqui Mas no meu caso Gostei bastante Inclusive até combinou Com a minha blusa Gostei Sobre o brilho Do smartwatch Eu gostei É um brilho Que dá pra enxergar No dia a dia Normal Se você tiver com o sol Muito quente Você vai conseguir Visualizar ali O horário E as informações Mostradas aqui Na tela do seu smartwatch Sobre os aplicativos Não se preocupa A partir do momento Que você compra Adquire o smartwatch Desse É No próprio manual No próprio manual Tem lá o QR Code Basta você escanear Com o seu celular E você já vai poder Baixar o aplicativo Tanto pra Android Quanto pra o iOS E eu tenho certeza Que vocês têm Essa dúvida Por quanto tempo Ele fica carregando Demora muito carregando É o dia todo E ele dura Cerca de 3 horas Carregando É um tempo Considerável Em relação aos outros Smartwatch E ele dura O dia todinho Com as coisas No mínimo Usando as coisas No mínimo Se você for usar Tudo no full Vai-se embora Rapidinho A bateria Do seu smartwatch Então usem Com moderação Então meus amigos O vídeo foi esse Eu vou estar deixando O link aqui Na descrição Com o cupom De desconto Pra vocês estarem Aproveitando Caso vocês estejam Pesquisando Procurando Smartwatch Pra presentear Alguém Eu tenho certeza Que isso aqui É ótimo Pra presente Tá bom Pai, mãe Quem você quiser Então meus amigos O vídeo foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado E claro Deixe seu comentário Eu quero saber Se você gostou Dessa smartwatch Então meus amigos O vídeo foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado E eu te vejo No próximo vídeo É nóis